A Central de Cooperativas de Cajucultores do Estado do Piauí realizou a exportação da terceira remessa de 25,4 toneladas de castanha de caju para a Itália. A venda totalizou um valor de R$ 700 mil, cuja entrega está sendo agora finalizada, como acabei de dizer. A operação é fruto de uma parceria da Coca Jupe com a cooperativa Chico Mendes, que é italiana e que preconiza a economia solidária e sustentável. De acordo com o diretor-presidente da Coca Jupe, Josibel Bezerra, o produto é entregue embalado a vácuo para ser vendido no comércio na Itália. Ele diz o seguinte, abre aspas, a gente está concluindo esse contrato agora, ele foi dividido em três remessas e agora estamos mandando a última. O total do contrato foi de 1.120 caixas de amêndoas e é a amêndoa já processada. A castanha in natura é de aproximadamente 132 toneladas, fecha aspas, explica o presidente. O contrato foi celebrado em 2023 e foi feita a primeira entrega de 200 caixas ainda no ano passado. A castanha de caju é entregue após o processamento de corte, despeliculagem e seleção. Depois disso é feita a embalagem a vácuo. Ainda conforme o Josibel, essa é uma das maiores entregas já feitas pela cooperativa. Um novo contrato que está sendo firmado deve superar as 25 mil toneladas.